Bom dia, com muito frio e chuva? É, hoje é dia de chuva aqui em Milão Não teve jeito, a gente não escapou Não, a gente já começou visitando duas igrejas lindas e muito antigas aqui de Milão A primeira foi São Bernardino delle Ossos A gente não tá mais nela porque tava chovendo muito e tava meio complicado de gravar lá Mas a gente filmou e tirou algumas fotos A estação Bernardino delle Ossos, ela é muito... Ela é perto aqui da estação Domo de metrô Então dá pra você sair na frente da Domo de Milano e ir andando até ela Ela é muito bonita, mas ela é muito conhecida como seu ossário Ela é uma igreja relativamente simples, né? Ela é bem clara por dentro, branca, é um pouco diferente das igrejas daqui Só que do lado direito dela, que você consegue acessar pela igreja mesmo, tem um ossário E esse ossário é muito interessante porque ele é extremamente assim... Eu gosto de ossos, eu gosto de crânios e tudo mais Muita gente pode achar macabro, eu acho sensacional Mas é um ossário, porque que tem um ossário ali, né? Em 1210 mais ou menos Essa igreja ela não tinha E aí tinha um hospital aqui na região e os cemitérios estavam muito cheios, muito cheios Então o que eles fizeram? Eles criaram uma sala e começaram a colocar osso na parede Paredes, chão, o que a gente consegue ver são as paredes Encheram a parede de ossos, encheram E eles decidiram fazer essa igreja, São Bernardino, do lado Na lateral desse ossário Não se sabe quem são as pessoas que estão enterradas Pelo que eu li, parece que não é nada padre, nem nada do tipo Acho que é só porque não tinha mais onde enterrar e eles colocaram nessa sala Aparentemente eram as pessoas que morriam no hospital Então eu acho que a maior parte ali são pessoas doentes E foram colocadas ali Sim, ela é muito interessante E do lado dela tem uma outra igreja muito bonita também O que é interessante, porque ali do lado já tinha uma igreja Que é a igreja de Santo Stefano Maggiore Sim, aí eles quiseram criar outra Talvez para as pessoas meio que rezarem por aqueles que estavam ali do lado Pode ser Pode ser A igreja de Santo Stefano Maggiore foi construída no século V É muito antiga É muito antiga Porém, em 1975 um incêndio atingiu Milão 1075 Em 1075 Em 1075 um incêndio atingiu a cidade de Milão E pegou também a igreja e ela acabou sendo completamente destruída Eventualmente foi Eventualmente foi Ela foi reconstruída lá no século XVI É Meados do século XVI É E Desde então ela Ela Continua Sendo preservada e Por mais que não seja mais uma igreja tão antiga né O que nós vimos Ela é muito bonita É Muito bonita E é uma igreja inclusive Construída a pedido do Visconde de Milão E ela foi recriada no ensino gótico Não, no ensino romântico Eu achei ela maravilhosa A gente também fez uns takes aí pra vocês verem como ela é por dentro Ela tem um órgão lindo, maravilhoso É realmente impressionante essa igreja Eu gostei muito E eles deixam as luzes apagadas Que criam um cenário mais Macabro né É, fica bonito Fica bonito, eu acho linda Galera, a gente tá indo sentindo o museu Leonardo da Vinci É, pra dar uma olhada como é que ele é É Mas, hoje é o nosso último dia em Milão Que eu não sei se Eu queria passar o dia num museu Porque a gente já visitou muito museu Eles geralmente não aparecem nos vídeos Porque não pode filmar lá dentro Mas A gente já visitou muitos museus E não é que eu não goste E aí que tá o problema Esse Eu gosto muito de museu E esse museu em particular Eu acho que eu vou gostar E vou levar o dia inteiro nele Que é um museu de ciência e tecnologia Tem aviões, helicópteros, foguetes, navios Submarinos É E várias coisas legais Então é um museu que eu sei que eu vou levar o dia todo E Sendo o nosso último dia em Milão Não sei se eu queria gastar um dia todo no museu É, pra acabar o dia E não tem Não tem possibilidade de eu fazer um museu nesse rápido Não dá Vixe, então é melhor eu ir Eu não vou fazer rápido É, e agora? Então Nós vamos dar uma chegadinha até lá Ver valores Ver como é que funciona A gente tá no metrô Um horário um pouco cheio Mas é horário do almoço agora Meio dia, quase meio dia Tá cheio né? Cheio Tá bem cheio Vamos ver qual é que é esse museu aí Eu não preciso ficar assim Isso aqui me ajuda muito É, eu vou tirar um museu aqui É. A gente vai para um museu aqui Eu vou tirar um museu aqui Uma, olha só ali Um, olha só E aí, eu vou tirar um museu aqui Um, olha só Um, olha só Um, olha só Um, olha só Tá aí Boa fata Um, olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Arrivederci É, agora Pra cá Ah, tá chovendo em mim Tá um pouquinho É, tá mal mesmo Não tá muito, mas tá E acho que chegamos, galera O museu deve ser aqui Ou não Ó, tá um mercadão ali, ó Ó, aqui é É grande Só uma empresa Não é um museu Chuva parece que tá apertando Várias pessoas aqui Tem um mercado pangrandão mesmo lá É, eu acho que não é aqui Precisamos descobrir Tem um mercado ali Tem um mercado ali Eu iria Depois Mas aqui no mercado eu quero comprar coisas Vai ser meio ruim de eu levar agora Por aqui? É isso? E virar uma rua ali? É, tem que virar a próxima direita aqui Próxima direita? É Ou ir, ou ir É, não tá muito perto Você entendeu aqui? Eu não entendi direito Eu acho Sim Entendeu? Então beleza Vamos lá Da SA Interessante O foguete é nele Então o museu tá logo ali Tá Vamos descobrir onde que é a entrada Aqui parece que é estacionamento Mas ele deve estar próximo Nós pegamos a informação E É, aqui é estacionamento Não dá É A entrada é do outro lado Passando o hospital Eu acho que o caminho Que ele fala pra cortar Na verdade é esse aqui, ó Eu acho que a gente até poderia ir Em vez de passar o hospital Entrar nesse parque E a gente passeia por ele É a rua Sando Vitória E aí Acho que cortando o caminho aqui E dá bom É, será que sim Chegando na Porque ela fala pra gente Passar o hospital Virar esquerda E esquerda de novo Só que acho que a gente Não precisa passar É Se dá pra andar nesse parque Aqui Não é bem um parque É um Que que é isso É Um espaço Um espaço Ele faz parte desse prédio aqui Que a gente ainda não descobriu O que que é Mas ele tem saída dos dois lados, ó Tem escada ali A gente Consegue sair por ela Então Vamos lá Continua ali, né Espaço legal E o museu é logo aqui do lado Nós acabamos saindo numa ruazinha E não vai ter jeito A gente vai ter que ir até a rua Zona lá mesmo Mas vale a pena A gente acabou saindo numa ruazinha Que tem uma cara de Itália Tem mesmo Tudo de cores de Itália E foi legal andar no parque, ó Pronto-socorro do hospital é logo aqui É Então Pronto-socorro Pronto-socorro Então tá próximo Esquerda, né É Esquerda E a gente vira esquerda de novo Pra cá Que seria a primeira esquerda E depois esquerda Que a gente continua Margeando o museu Esse prédio aqui é dele Pra esquerda Isso quer dizer que o museu é grande É Bem grande Aqui Como é que tá fechado? Será que é aqui? Número 21 19 19 É É É que é nessa rua San Vittori O problema, galera É que eu não sei ver o nome de rua Aqui na Itália Onde ficam, né? Ali, ó Fica igual no Brasil Ah, tem uma plaquinha ali Eu não tinha visto até agora Uma placa com nome de rua San Vittori Essa aqui também É, essa rua aqui, então Mas aí tá Vixe Ei Isso é fila? Ah, eu acho que não Acho que é um grupo Vai, a gente Se for fila, eu Eu acho que não É Uma fila de criançada E Bom Vamos ver Só se esperar eles entrarem Porque Eles são discursão Então eu acho que não precisa É Eles vão entrar tudo de uma vez Eu acho Eles estão com um crachazinho Então É Esperamos um pouquinho, então Ou você quer Sair cortando ali E perguntar Não É que eu vejo fila Eu desisto, né Do lugar Vamos ver se eles entram Tudo de uma vez Porque eu acho que é excursão Vamos lá O que é isso? 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 O quê? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?